Música Ok, 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 ok Eita, sábado bonito, né não 11h20 e começa o Zé Cirilo ao sábado Na horinha do seu almoço, não é legal E no domingo, depois do futebol americano, às 17h, não é não Aqui a Rede TV, a Grupo Jovem Pan, não é não Pra cima do jeito que nós desejamos fazer uma televisão legal, não é não Olha, vamos ver o que tem de novidade hoje aqui no nosso jornalismo Vamos lá, vamos ver o que tem de novidade Curiosidade e coisas bacanas Olha, olha que notícia legal aqui, ó Alunos, olha aí, cara De escola pública do Maranhão São terceiro lugar no campeonato mundial de robótica Parabéns, rapaz, olha aí, ó Meu amigo, olha aí, ó Eita, meu amigo Que notícia boa, cara, não é não? Olha aí, ó Campeonato mundial de robótica Os alunos, né, foram privilegiados Desde criança, sempre gostei de tecnologia Videogames, computadores, entre outros Por achar que poderiam me tornar um futuro melhor e mais desenvolvido Olha os alunos aí, ó Equipe de estudantes maranhenses, vencedores do FIRA Olha aí a galera aí, ó Ah, o Maranhão Olha o Maranhão, tem uma... O Maranhense, né É um dos maiores É o Maranhão É um dos estados que exporta a inteligência Cultura A inteligência do Maranhense É uma coisa totalmente fora do normal Vamos ver o que tem mais novidade aqui Empresa busca um casal para cuidar da ilha do Caribe Por 82 mil reais ao mês Você não quer? Ilha do Caribe Olha a cor da água, olha aí Azul, zona Azul de anil, ó Olha aqui, ó Nas ilhas virgens britânicas Que fazem parte de um arquipélago vulcânico do Caribe Existe uma oportunidade única de emprego Agência especializada em recrutamento de pessoal doméstico, privado Está oferecendo 82 mil reais ao mês Para você manter lá É... A remuneração será de 160 mil libras Que é equivalente a isso, né Além de benefícios de assistência médica Voos, alimentação e acesso às comodidades Quer ir para lá? Eita, vida boa, ministro Que a vida boa é do vizinho, né Vamos ver essa notícia aqui É interessante isso daqui, ó Uma empresa está em busca de um novo funcionário Para degustar maconha E vai pagar 150 mil por ano Que história é essa? Como é isso aqui, rapaz? Deixa eu ver isso aqui Olha, ó A revista online American Marijuana Está em busca de uma pessoa confiável Para que ela possa ser sommelier Entre aspas O sommelier não é o degustador de vinho O cara que serve lá o vinho, ó De maconha durante um ano Ao todo durante o período da... De vigência da contratação A pessoa selecionada recebeu um montante de 36 mil dólares Referente a 150 mil Esse trabalho é 100% real e importante Porque inclui mais do que apenas Ser pago para fumar maconha Apontou o site É esperado que o candidato tenha amplo conhecimento Acerca da erva Além de ter mais de 18 anos Rapaz, eu vou te contar Eita mundo, doutor Eu digo para vocês Que entre o céu e a terra Eu não duvido de nada Eu falo 24 horas aqui para vocês aqui Vamos ver mais aqui Vamos ver mais aqui Fufuca sobre escolha de Isiane Parapaca Parabéns aí, rapaz, viu? Olha o ministro Fufuca André Fufuca, rapaz Olha aí Olha, a maranhense Isiane Marques Que é famosa do nosso basquete, né? Foi convidada para ser uma auxiliar direta do ministro André Fufuca Rapaz, o Maranhão está em alta Nesse governo federal aí, né? Está com a bola toda, né, Isiane? Com a bola toda na rede Na caçapa Com a bola toda na caçapa Parabéns aí Gostei, gostei dessa Disso aí, gostei mesmo Vamos lá O que tem mais aqui? Vamos ver o que tem mais aqui Para a gente votar Olha Tem certas coisas Eu sempre digo a vocês E continuo dizendo Entre o céu e a terra Acontecem fatos Que nós não podemos divulgar Juíza Que exigiu ser chamada De excelência É suspensa pelo Tribunal Regional do Trabalho Vamos ver aqui Gismara Brustolin Olha aí, ó Berrou com um homem E exigiu ser chamada de excelência Durante a audiência A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho De Santa Catarina Está aí a foto dela aí, ó A juíza do trabalho Grita com testemunha E exigiu ser chamada De excelência em Santa Catarina Meu Deus do céu Só estou comunicando o fato, tá? É assim que acontecem as coisas no mundo Não duvide, não Eu estou te falando Eu vejo o que tem mais aqui Vamos lá Desemprego recua a 7,6% Olha que notícia boa, cara Olha aí, ó Desemprego recua a 7,6% E a população recua Para o seu poder de compra Que notícia boa, né, rapaz? Olha aí Recuando aí, rapaz De desemprego a 7,6% Notícia boa, né? Ótica veja melhor para você Olha, esta semana eu tenho certeza Nós temos que encontrar esses óculos São 15 lojas espalhadas pela cidade O que é isso? Quem não vai ganhar aquele óculos lindo, maravilhoso Tudo de graça das óculos de caveira É o seu presente de Natal Óculos solar Olha, solta forte Só de caveira vai fazer seus óculos cada vez mais enxergarem melhor Sempre melhor para você, né? Se você localizar a loja que esse óculos está Vamos procurar Vamos procurar Tá bom? Então lá vai Tá legal, ó Essa madrugada eu não consegui dormir Porque hoje eu tenho uma missão Hoje eu vou atrás dos óculos Se você queira Falou aqui É dar de brinde Cava minha cachaça, né? E eu vou atrás desse óculos Escondido Vamos lá Tchan, 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 tchan Vamos lá Esse óculos aqui Foquem aqui nesse óculos Olha, pega atenção aí, ó Esse óculos Ele vai estar Escondido Em uma das nossas 15 lojas Ouça aí Com aqui a marca do Zé Cirilo Vai ter uma etiqueta dourada Olha aí E quem achar esse óculos Em uma das nossas 15 lojas Vai levar ele pra casa Olha, vou repetir, ó Eu vou tirar desse daqui Pra colocar isso daqui, ó Olha aí, ó Olha o óculos aqui, ó Olha o óculos aqui, ó Ah, esse aí é show Esse, como diz assim É top É top Top, top Bem aqui vai ter uma marquinha Que vai significar Que esse óculos É o Zé Cirilo Que tá fazendo essa promoção pra você Juntos com o Gótica Verde Claro, não é não? Então se você encontrar esse óculos Como é que a pessoa que encontrar Vai levar, vai pagar alguma coisa? Explica aí Nada É seu Olha aí, ó Podem começar a procurar Achou esse óculos Com a etiqueta dourada Em uma das nossas 15 lojas É seu Olha aí Gratuitamente, meu querido Olha aí Estamos chegando Neste sábado Às 11h20 E aos domingos Às 17h Depois do futebol americano Afinal de contas Aqui é a Rede TV Canal 8.1 Rede TV Grupo Jovem Pan Pro Mundo Rapaz Coisa boa Olha lá, rapaz E aqui na nossa sala de visita Nós sempre recebemos pessoas Que trazem até você O que? Conhecimento Informações Aliás Aquilo que é útil à sociedade Que nós temos que ser útil à sociedade Não é verdade? Eu tô aqui com o nosso querido Antônio Veras Que é o secretário da Receita Da Prefeitura de São José do Ribamar A cidade dos milagres Viva São José Coisa boa Nossa querida São José Nossa querida Panacuatira Coisa boa Maricuatira E ele vai falar O Verão de Manada A gente quer cumprimentar O Verão de Manada Boa tarde Tudo bem, Verão? Boa tarde Satisfação Zé Cirilo É um astro da TV E é um prazer muito grande estar aqui É um prazer muito grande estar trazendo essas novidades Isso é importante para o Maranhão Para os municípios Lógico Porque quando se trata de município Eu sempre vejo assim O município é a célula mata da nação Tudo começa ali Tudo germina ali Ali planta, ali floresce E começa a desenvolver Aí a gente pergunta assim O que o Veras vem fazer aqui na sala de visita? Você quer saber? Pois ele vai dizer Fala aí para o telespectador O que você veio fazer aqui O que vai acontecer? Que encontra esse? Como é que as coisas vão desenvolver Para que a nossa receita Fique cada vez mais supimpa Como eu falo Vamos lá Verdade, verdade Olha só E o senhor falou algo importantíssimo A questão da Onde tudo acontece Zé Cirilo Sim É na cidade Sim Onde o voto está Sim Na cidade E as maiores demandas Estão nas cidades Sim Contudo Infelizmente Sempre nos pactos federativos Sempre na hora da repartição Das receitas Os municípios são os que menos São privilegiados Aquinhoados, digamos São sempre os que ficam ali Com menos recursos Sim E obviamente Para sanear isso É preciso ter Um trabalho muito grande Nas prefeituras Da arrecadação A gente sabe Que não é fácil Pagar imposto É algo que Para os brasileiros Sempre foi muito pesado Sim Mas que Os municípios Hoje Têm que se reinventarem Devido à crise Na repartição dessas receitas Principalmente O fundo de participação Sim E dentro desse contexto Trazendo isso Como uma realidade Muito presente Aos municípios Sim Nós elaboramos aí Organizamos junto Com a parceria Com o Tribunal de Contas O Estado do Maranhão Federação dos Municípios Sim O Conselho Regional de Contabilidade Né E tantos outros parceiros O primeiro seminário De gestão tributária municipal Que legal Do Maranhão Acontece quando? Acontece agora Dia 4 e 5 Né Sim 2ª e 3ª No Tribunal de Contas Com a participação De todos os secretários Da Fazenda Finanças E ou arrecadação Sim Dos municípios do Maranhão Todos eles Todos eles A ideia na verdade Do evento É trazer um evento propositivo Sim Nós temos É uma dinâmica de grupo Entre eles É Exatamente Vamos ouvir o que eles iam dizer Né Alguma coisa para se extrair de bom Né Trazer soluções Soluções Sim Trazer soluções Para que os municípios Gerem uma suficiência financeira Uma independência Sim Em relação a questão do FPM A gente sabe que é muito difícil Sim A realidade do Maranhão O senhor conhece muito melhor Do que todos nós Ah De 90 a 95% dos municípios Maranhenses Dependem exclusivamente do FPM Sim Exclusivamente Então quando há uma crise Na questão da diminuição desse repasse Como aconteceu recentemente Impacta diretamente Você sabe também Que a maior despesa dos municípios São as folhas Sim E o cálculo do gasto com o pessoal Que impacta inclusive Na lei de responsabilidade fiscal Ele está ligado diretamente A essa receita Então se a receita cai É lógico E a folha é a mesma Esse gasto com o pessoal Ele aumenta Justamente Tem que procurar alternativas Os municípios estão passando Por essa situação Devido a queda E essa queda Ela é natural Há um desaquecimento Na economia nacional Os impostos que fazem parte Do fundo de participação O IPI por exemplo É um deles Imposto de renda A gente sabe como as indústrias Estão passando Em relação a essa crise Sim O IPI diminui A base de cálculo do FPM Que consequentemente Diminui o repasso aos municípios Sim Então o seminário Ele vem com a ideia De trazer soluções Soluções Temos uma palestra inicial Sobre a reforma tributária Sim Nós trouxemos aí O Alberto Macedo Que é um expert na área O cara que trabalhou diretamente Na PEC 46 Que é a PEC Que não passou A que passou foi a 45 Sim E a PEC 46 É uma PEC Que é mais municipalista Ela tem uma visão Onde há esse certo benefício maior Aos municípios em relação A repartição dessas receitas E ele vem justamente Como entende muito bem da 45 Que foi um dos criadores da 46 Um dos que trabalhou na organização da PEC 46 Sim Vem falar sobre isso Então vem fomentar esse debate Então é terça e quarta agora É segunda e terça Ah, segunda-feira e terça-feira Quatro e cinco E as pessoas vão participar É no auditor? Como é que é? É lá no auditório do Tribunal de Contas Sim, eu sei A inscrição é pelo site do próprio Tribunal de Contas Ah, pelo site do próprio Tribunal A ideia é do Tribunal essa ideia? A ideia ela foi formada por nós inicialmente Em participação também com o Tribunal de Contas Ah, sim São os parceiros, né Os realizadores Tribunal de Contas Federação dos Municípios Ah, sim CIC Maranhão São várias instituições Receita Federal Ministério Público SEBRA Então são vários os parceiros Ah, ah A construção do seminário desse é gigante É gigante, é E nós tivemos aí Em dois dias de aberto o sistema Quase praticamente a lotação Das vagas Das vagas, sim Além disso Prefeitos confirmando presença, né Prefeitos É interesse em todos eles, né Claro, né Senhor prefeito, claro É verdade É Então o seminário Fora essa questão dessa discussão da reforma Ele traz painéis propositivos Painéis com soluções Sim Tem painel que vai tratar de como melhorar a arrecadação Então tem um expert dizendo Olha, município Nós temos várias formas de arrecadar Essa é a queda A questão da inteligência artificial Utilizar a inteligência Está em moda demais Para melhorar a arrecadação Sim A questão dos recursos que a Receita Federal tem disponível aos municípios E que os municípios não têm esse conhecimento A gente sabe que essa parte da arrecadação Ela depende de uma equipe Infelizmente nossos municípios, a grande maioria, não tem uma equipe especializada Sim Para trabalhar Além do que é cultural No Maranhão não existe essa cultura do arrecadar Do arrecadar Então no Maranhão há uma dificuldade muito grande Você tem aquela ideia de que é um estado pobre E no meu entendimento não é Nosso estado é muito rico O que nos leva Qual é o espírito desse evento É dizer que se nós somos um estado rico Nós temos a 17ª economia Como foi muito bem falado aí nas redes sociais Avaliado pelo IBGE E nós sempre estamos no último lugar da fila É Como explicar isso É O que que O que que O que que se deve isso Então nós temos que chegar ao local que nós estamos Se nós temos a 17ª economia É lá que nós temos que estar Dentro dos institutos Sim E não no último lugar Para chegar lá A arrecadação é um dos caminhos Sim Então mudar essa cultura Dentro dos municípios É um papel fundamental É um papel Que o gestor precisa Tomar E o gestor precisa ter conhecimento E colocar auxiliares à altura De entender o que eles estão fazendo Uma As propostas que virão à tona Uma situação que a gente Na prática consegue observar É E nós conseguimos provar isso O que o Zé Cirilo É Quando nós baixamos impostos Nós aumentamos a arrecadação Olha aí Interessante Interentemente Veja o que ele falou aí Diferentemente do que Por exemplo Hoje a União Tem trabalhado aumentando taxas Cobrando taxas De alguns órgãos De algumas instituições A política adotada hoje Que aumentou a arrecadação Foi baixando o imposto Interessante, né? Aumentando Incentivo fiscal As arrecadações Elas têm que trabalhar Nessa perspectiva Porque Outro dado muito interessante Zé Cirilo O empresário Ele não se nega a pagar imposto Sim Ele Na maioria das vezes Quer simplesmente Que o Estado Não o atrapalhe Atrapalhe Lá na nossa secretaria Um dia Se tiver oportunidade Já convidei São José do Ribamar Tem uma frase muito grande Diz assim Olha Se eu não posso ajudar Eu não vou atrapalhar Isso é virado Para os servidores Porque o papel Da secretaria Se quiser ajudar Ajude Mas não atrapalha Então como órgão público Como posição pública O papel É justamente esse É dar condições ao empresário O que o empresário quer Dar condições Para trabalhar Isso é fundamental E é outra situação importante Por conta da crise financeira Por conta do gasto Com o pessoal Sim Dos municípios Hoje quem emprega É o setor privado É o setor privado Então como é que eu Setor público Não vou ter um cuidado Especial Para o setor privado Para eu cuidar do setor privado O segmento é importantíssimo É Hoje São José do Ribamar Tem de fato Mais de 300 mil habitantes Sim Nós somos o município Que mais cresceu No Estado No último censo Sim Que mais cresceu Nós saímos de 180 mil Para 250 mil habitantes Foi o município Que mais cresceu Dentro do Estado No último censo Sim E hoje Mas isso Tem uma diferença Para 300 mil Porque O senhor sabe muito bem Tem regiões ali Onde há uma conurbação A pessoa mora no Araçadinho Mas vota em São Luís É Mora no Quatrac É maior bom Mas sei o que Passa o Lumiar Então Exige A grande verdade É que O projeto Que imaginar Que imaginávamos Há muito tempo atrás Da grande área metropolitana Nunca aconteceu Pois é E isso diminui O número de habitantes É Porque hoje Talvez nós Já tenhamos Habitantes suficientes Até mais do que Imperatriz Sim Então o que acontece 300 mil habitantes Vamos conferir assim Mas a Prefeitura Tem em média 4 mil cargos comissionados Então quando Nós vamos conseguir Colocar 300 mil Dentro de 4 Não tem Não tem condição O que a gente tem que fazer Não encaixa É fomentar A vinda De empresas Para dentro do município Para gerar Gerar emprego E renda E qualidade de vida Para as pessoas Pronto Não existe segredo É uma questão Muito lógica Justamente Muito lógica Então como é que a gente Fomenta isso Dando condições Entender o que é O atendimento diferenciado Não é preferencial Não é ter a vez Para passar na fila Mas é quando o senhor For lá ser atendido Tem alguém que sabe O que o senhor quer Entende da sua demanda E vai lhe dar a solução Mais rápida E esse atendimento diferenciado É isso aí Olha Você está vendo Que o Vera Vera vamos só repetir É um seminário Que vai acontecer Segunda e terça-feira Segunda e terça-feira No auditório No Tribunal de Contas do Estado Lá na Avenida Caros Cunha E é uma oportunidade Como o Vera acabou De discorrer aqui Dos prefeitos Interagirem com o outro E tomarem conhecimento Através de palestras Que vão acontecer no local Tem convidados Que estão aí na lista Para que a arrecadação Dos seus municípios Ela se incrementa Ela aumenta E na verdade Procurar soluções Porque na verdade A solução Sempre existirá Uma luz no fim do túnel Então ele acabou De discorrer Eu acho que era Agradecer a sua presença Aqui no nosso programa Eu acho que as palavras dele São palavras que se encaixam Diretamente Em busca de dar Você que é empresário Como ele acabou de falar O empresário não se nega A pagar o imposto Ele quer ver A circulação da riqueza Porque quanto mais Ele paga o imposto O imposto aplicado Corretamente Cresce a economia Redistribui a riqueza E ele Conclusão O lucro dele Sempre serão mais Aferidos Então eu quero agradecer Sua presença E quero deixar aí 30 segundos Para você Fazer esse convite Mais uma vez Para as pessoas Que desejarem Participar desse encontro Lá no Tribunal de Contas Do Estado Segunda e terça-feira Ali na Avenida Carlos Coenha Com você Pode falar Pronto Primeiro seminário De gestão tributária Municipal Com a participação De todos os secretários Da Fazenda Do Estado Além de contadores públicos Controladores Procuradores fiscais Faça sua inscrição Por meio do site Do Tribunal de Contas E participe conosco É o momento Da gente discutir E não só discutir Colocar em prática Modelos de mudança Para os municípios O Maranhão Ele tem que ocupar O lugar que ele merece Essa é uma saída viável E a gente conta Com a participação De todos Ok Vamos dar um drink Aqui para que A água que é vida Torne essa realidade Mais cristalina Viu Fica ligadinho Com o Zé Cirilo Eu volto já já Não saia daí Deixa eu ver O que tem mais aqui A nossa internação Vai e volta Vai e volta Grupa Atlântica Cada vez mais Criando perspectivas Pelo Maranhão Pelo Brasil E pelo mundo Empregando pessoas Internacional Marítima Uma empresa que nasceu No Maranhão Para o Brasil Para fazer sucesso E o nosso emlab Já falamos aqui Vamos continuar falando Nós ainda estamos No meio de novembro Estica o seu braço Estica o seu braço Colha o sangue Primeiro a colher o sangue Primeiro É o PS Você tem que saber Ficar com a cabeça legal É o PSA Aí baixou o PSA Graças a Deus Existe o Inlab Colete o seu sangue É um dos laboratórios Do Inlab Rapaz E vacine-se Contra a gripe Do Inlab Já tem que vacinar Olha tem que ter Vários tipos de vacina O Inlab está aí Para socorrer sua vida Tá bom Vamos lá O nosso Selma O nosso Selma Sempre tem uma mensagem Bonita do nosso Selma O Selma É o Selma Temos que bater palma Para o trabalho Da doutora Ana E do doutor Mauro Um trabalho fantástico E vem aí dia nove A festa dos amigos Do Selma Oh festa boa Onde todo mundo Se abraça Se beija Agradecendo Obrigado Deus Por existir o Selma Nascido do Maranhão Para o Brasil Eita Tem vagas aqui Da IFMA O Instituto Federal Do Maranhão Ofertará Três mil novecentos E vinte vagas Em curso de aquicultura Em quarenta e seis Municípios do Maranhão Tá aí ó O Instituto Federal De Maranhão Foi contemplado Na chamada pública Promovida pela Secretaria De Educação E Posicionais De Tecnologia Do Ministério Da Educação Viu Que oferta Aliás Para ofertar Três mil novecentos E vinte vagas Distribuídas Nos cursos de agente De desenvolvimento Cooperativista Operador de benefícios De pescado Agricultor Várias linhas aí De operação Coisa boa Né menino Vamos ver o que tem mais aqui Vamos ver o que tem mais Era opção solar Forte Libera partículas Em direção a terra Olha está acontecendo Tanta coisa né Estão dizendo que vai ter Um problema aí Para o ano Que O sol vai ficar Até o sol Vai ficar pasmado Que a internet Pode cair e sair do ar Será? Olha Vamos lá Olha aí ó Uma mancha solar Sofreu uma explosão De intensidade média Causando também É Ejeções da massa Coronal As partículas Devem constaterra Nos próximos dias A erupção solar Intensa ocorreu Em nosso Acho Da terça-feira O fenômeno Deve intensidade Moderada E ocorreu junto A uma reação De massa coronal Graças a Deus Não teve nada de mais Graças a Deus Louvado seja Rapaz Esse negócio de facção Negócio sério 22 facções criminosas Nacionais Estrangeiras Atuam Na Amazônia Legal Aponta estudo Morte e tráfico De drogas Aumentam na região Olha aí ó O estudo é do Fórum Brasileiro De Segurança Pública Apontou presença De grupos Do crime organizado Em 178 municípios Meu amigo Meu Deus do céu Rapaz Eu vou te contar Contou Ao menos No vídeo de duas facções Criminosas Nacionais Estrangeiras Atua na Amazônia Legal Área formada Por nove estados Aquiamapá Amazônia Mato Grosso Pará Rondônia Rorama Tocantins E parte do Maranhão Cuidado Todo cuidado É pouco menino Todo cuidado É pouco Para essa galera aí Vamos lá Vamos ver aqui A nossa vaca leiteira Nós temos que ter Curiosidade Desse programa Porque As pessoas Precisam tomar conhecimento De certas coisas aí Não é não Vamos ver o que tem de novidade Sobre essa vaca leiteira É uma vaca É uma vaca leiteira Que produz leite Além da normalidade Sabia Além da normalidade Mas muito além da normalidade Não é não Então vocês estão vendo aí A foto dessa vaca leiteira Além da normalidade A vaca leiteira Mais famosa Do mundo E nós estamos mostrando Ela aí Para você Se você está conferindo Olha o tamanho dela Olha o ovo da vaca Olha quantos litros de leite Ela tem É muito legal A gente mostrar isso Para você Vamos lá O que tem mais aqui Concurso do Ibama Concurso do Ibama Prepare-se para concorrer A 2.048 vagas Olha aí Concurso É um dos mais aguardados O governo tem demonstrado Forte interesse em cuidar Do Instituto Brasileiro De Meio Ambiente E Recursos Renováveis Então é um concurso A nível nacional Com mais de 2.000 vagas Para você aí Então não perca Essa oportunidade Tá bom? Sabe O Brasil sempre tem Um microcrédito À sua disposição Né? 2107 3027 Alô? É a Mara? A Mara diz Onde você deve se encaminhar Para se cadastrar Pegar o seu dinheiro Continuar empreendendo Se tiver algum problema É... É... Para resolver Lá no IA Lá no CEAP Você vai até lá no CEAP Resolva O CEAP está aqui Para estender as mãos Para você E eternamente Tá bom? Hoje vamos aprender Sobre os diferentes tipos De dívidas E como elas impactam Nas suas finanças Vamos começar Com as dívidas De curto prazo Essas são dívidas Que geralmente Têm um prazo De pagamento mais curto Empréstimos pessoais E cartões de crédito Fazem parte Dessas dívidas São úteis Para necessidades Imediatas Mas requerem atenção Em seguida Temos as dívidas De longo prazo Essas são normalmente As dívidas Que têm um prazo De pagamento Mais estendido Um exemplo comum São os financiamentos De imóveis Além disso Nós temos As dívidas De consumo Que estão relacionadas Às nossas compras diárias Essas dívidas Incluem gastos Com cartões de crédito Para itens como Alimentos Roupas E entretenimento Por último Temos as dívidas De investimento Essas são as dívidas Que você assume Para invertir Na sua educação Negócios Ou empreendimentos Que podem gerar Retorno futuro Tem o nosso O nosso Centro elétrico Que o centro elétrico Tem sempre Uma mensagem linda No Natal O centro elétrico Natal Ano novo A família Gonçalves Levando essa paz De espírito Para todos nós É tão boa Essa paz de espírito São três lojas Guaxenduba Coama E o QG Do São Francisco Mensagem linda Do centro elétrico Leva aí Essa mensagem Do centro elétrico Para você Conferir Numa boa E numa ótima Que legal O Natal No centro elétrico Já chegou E a super dica De hoje É para você Que não abre mão De uma iluminação Natalina Na fachada Dessa casa Condomínio Ou empresa E a primeira Super dica De hoje São as mangueiras De LED Elas são flexíveis Temos disponíveis Em várias cores Que você pode Adaptar De acordo Com seu gosto E elas São próprias Para a área externa As armações E os infláveis Vão deixar O seu jardim Super divertido Colorido E bem diferente Tenho certeza Que as crianças Vão amar Essas E outras soluções Para deixar O seu Natal Mais iluminado Você encontra Aqui no centro elétrico Centro elétrico Sempre Sempre A melhor solução Olha Para melhorar A mobilidade Na ilha Olha que notícia Fantástica Que nós devemos Bater palma O governo Do Maranhão Vai iniciar A construção Da Avenida Metropolitana E a ordem de serviço Para a execução Do primeiro trecho Da obra Será assinada Foi assinada Quinta-feira Pelo governador Caro Brandão A solenidade Aconteceu No centro de comerciação De produtos artesanais Do Maranhão A obra da Avenida Metropolitana Visa melhorar A mobilidade urbana Facilitar o transporte Público Estimular E desenvolvimento Econômico Em geral O que nós queremos Dizer Que o primeiro trecho Cuja ordem de serviço Será assinado Pela manhã Vai da Vila Funil Localizado No quilômetro 2 Da BR 135 Até a avenida Principal Do barro São Raimundo Totalizando 1,6 quilômetros Olha, isso aqui Vocês estão apreciando Eu só sei que a avenida Ela tem quase 11 quilômetros Quando for concluída É um contorno geral Sobre a nossa São Luís Meu amigo Ela vai passar Vai beneficiar 28 bairros Bairros Conjunto Jussara Ipe, São Cristóvão Vila Isabel Vila Itamar Tirirical Jardim São Cristóvão Maiobinha Recanto dos Signos Cidade Operária Santa Efigênia Rapaz, é a cidade toda Esta obra É uma obra Fantástica Três pistas De um lado E três pistas De outro Que tal Fantástica Parabéns Por essa obra Governador Deus ainda existe Para salvar o Maranhão E você está aí Para cumprir Com essa missão Que legal Que bom Olha, aqui nós temos Um depoimento Do doutor Carlos Humberto Nosso querido Oftomologista Do Instituto dos Olhos Que está atendendo Também lá na UPC O doutor Carlos Humberto Do meu compadre Amigo Doutor José Luiz Guimarães E sem dúvida Nenhuma Cuidado Cuidado com sua visão Tenha cuidado É muito importante Você falar com o doutor Carlos Humberto Oftomologista Ali no centro Da cidade Olha o recado Que ele tem Para dar para você Olha o recado Que ele tem Para dar para você Está ouvindo o recado Fala Carlos Humberto Diga aí O que deve ser feito Vamos lá Olá Eu sou o doutor Carlos Humberto Sou oftomologista Há 39 anos E estou aqui na UPC Para fazer o atendimento A crianças e adolescentes A gente evita muitas doenças Fazendo o teste do olhinho Então a gente pode detectar Tumores Como retinoblastoma Podemos detectar Catarata congênita Retinopatia da prematuridade Glaucoma Hipermetropia Miopia Achigmatismo Então é muito importante Que você traga seu filho Para fazer sempre essas avaliações E quando detectar essas doenças O tratamento fica mais fácil E evita muitos casos de cegueira Então agradeço Por fazer parte da equipe da UPC Para fazer esse atendimento Nas crianças e adolescentes E estou convidando os pais Para trazer as crianças e os adolescentes Para fazerem seu check-up Agora Eu vou mostrar um vídeo para vocês E parabenizar o meu irmão Adler Freitas Que é o secretário de meio ambiente Da prefeitura de Barreirinha Nós falamos aqui E vamos continuar falando Quem que em Barreirinha pensava Que ia ter uma ponte Sobre o Rio Preguiça Quem que sonhava Sabe quem sonhou? O prefeito Amigo Carrocha E concretizou E está concretizando E é uma realidade E agora a ponte parece Segundo o depoimento do Adler Não será entregue lá para setembro, outubro não Deverá ser entregue em março, abril ou maio deste ano As obras estão a passos largos, não é não? E o Adler O nosso querido secretário de meio ambiente Ele conversou Com autoridades Ligadas Estamos aqui com a presença Do superintendente de articulações políticas do Estado Meu amigo Ronil Calisto Viu? Superintendente De articulação política Vai falar sobre isso Claro que a secretaria de fechadura está ligada a isso Vai falar sobre a ponte histórica Sob o Rio Preguiça Ó obra fantástica, rapaz Essa é uma obra, meu amigo Que está todo mundo batendo palma Não tem como não bater o barreiriense O maranhense O paulista O pernambucano O catarinense O Brasil e o mundo, não é não? Para levar você para conhecer os lençóis Com mais tranquilidade Com mais amor e muito carinho Turma, estamos aqui com a presença Do superintendente de articulações políticas do Estado Meu amigo Ronil Calisto Fiscalizando as obras De construção da ponte do Rio Preguiça de Barreirinha A gente já vê aqui Uma mesoestrutura Em estado bem avançado de construção E a promessa do nosso governador Segundo as informações que nos foi passadas É que está prometido para abril A gente vê que todos estão Seguindo parâmetros ambientais Que a legislação permite para essa educação E entende a Secretaria de Meio Ambiente Que está em todo o correto andamento Dessa fase de execução É mais uma vez o governo Amilcar Rocha Mostrando compromisso com nossa população Eu queria agradecer a presença aqui Da Prefeitura Municipal de Barreirinha Que está aqui representada pelo nosso competente Secretário de Meio Ambiente O Dr. Adler Leitão Que é a sua equipe também Vem fazer essa vistoria E percebe que a ponte está sendo construída De uma forma muito correta Levando em consideração A segurança dos trabalhadores Levando em consideração A preservação dos meios E principalmente o cronograma Está sendo executado Está sendo bem trabalhado Em abril com certeza O nosso governador Deve estar aqui com toda a sua equipe Nosso Prefeito Flamilcar Inaugurando a maior obra estrutural de Barreirinha Parabéns aí Por essa Por essa Por essa Essas suas palavras Dr. Adler Grande Adler Que deu uma de repórter aí Maravilhosa Funcionou no repórter por um dia Valeu Apenas me desperté E ao mirar te recorde Que já tudo encontrei Tu mão Em minha mão De tudo Escapamos Juntos Verás o sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla A ver la menaya Todo el mar caíbe Viendo tu cintura Tu le coqueteas Tu eres bucabuya Me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento No jornalismo quente Jornalismo real Jornalismo sem agressão Apenas cheio De boas informações Curta aí Bom final de semana Não corra Não mate Não morra Quero você vivo Tchau, tchau Everybody needs a little time away I heard a say From each other Even love Need a holiday Far away From each other Home and home It's hard for me to say I'm sorry I just want you to know After all that we've been through I will make it up to you I promise to And after all it's been said and done You're just a part of me I can't let go After all that we've been through I will make it up to you I promise to I promise to I'm gonna be the lucky one A loved person A loved person A loved person I promise to I promise to You're just a part of me And I'll bow And finally Before the party